Cleicia, Cleicia, conta aí o que a gente vai ter hoje nesse dia maravilhoso, nesse domingo. Já estamos no sítio da Pedra Souta, fala aí. Isso, no sítio da Pedra Souta. Nós vamos conhecer aqui o sítio, né? Por sinal, assim, belíssimo, um dos sítios aqui de Serra Negra, que eu, assim, acho magnífico, assim, né? A beleza do lugar e, principalmente, a pedra, né? O lindo daqui é a pedra que a gente tem aqui no sítio. Depois daqui nós vamos ao Polo Cultural, onde lá tem o artesanato local, tem uma vista belíssima também, dá pra ver algumas cidades, como ameixas, com maru. E de lá vamos para o Parque Ecológico, onde vamos fazer uma trilha cerca de um quilômetro nessa reserva e vamos conhecer vários pontos e que um dos pontos que o pessoal gosta bastante é o pau santo casamenteiro. Abraçou, beijou, casou. Vixe, Maria! E depois, e depois? Depois vamos parar no bar do Tota, que fica em frente ao parque, e lá vamos degustar o almoço, uma galinha de capoeira deliciosa da região. Aêêê!